Oi pessoal, sou a Bena Câmara, aqui do Orquidário Dona Vanda. Pessoal, quero atualizar vocês aí que me acompanham aqui no canal sobre essa vanda da minha coleção. Mais ou menos um ano eu fiz um vídeo, postei aqui no canal. Então eu já tenho dois vídeos aqui no canal sobre essa planta. Queria atualizar quem acompanha os meus vídeos. Essa planta é uma vanda da minha coleção que ela teve ataque de ácaro e a planta sofreu bastante. Então eu achei que eu ia perder ela. E daí eu resolvi tomar algumas decisões para tentar salvar ela. Na época ela tinha uma muda na frente que depois eu tirei. Que agora ela está aqui se desenvolvendo separado. E como ela teve ataque de ácaro, ela ficou com as folhas bem marcadas. Então toda essa parte aqui, olha, a folha ficou marcada com ácaro. E eu fui tratando com acaricida, fungicida, inseticida. Tudo que tinha finalcida eu usava nela. Porque eu não queria perder essa planta. É uma planta linda. Agora ela está sem floração. Mas quem me acompanha aqui, ou se você ainda está assistindo pela primeira vez esse vídeo, volta um pouquinho aqui na nossa playlist e dá uma olhadinha lá. Vanda com ácaros. E depois o segundo vídeo que eu postei mostrando sobre essa planta, eu falando sobre vanda caneluda. Porque como ela teve ataque de ácaros, ela também foi perdendo depois as folhas. Eu tratei. Ela não tem mais agora o ácaro. Só que aonde o ácaro atacou, ela eliminou as folhas. Então toda essa parte aqui, ela ficou caneluda. Então eu resolvi fixar ela nessa placa de peroba. Para tentar sustentar, porque aqui ela estava ficando bem molinha. Então agora ela está soltando folha nova. Pode ver que essa diferença de tonalidade, olha. Essas folhas de baixo aqui, amarela. Um tom mais amarelinho. Mas agora eu acredito que ela não vai mais eliminar essas folhas. E agora ela começou a soltar folhinha nova. Então aqui, olha, folhinha nova. Um verde mais escurinho. E a folha está bem lisinha. Então isso significa que ela estabilizou. Que ela não tem mais ácaro. Que ela já está curada. Mas eu queria atualizar a vocês aí. Qual é o processo, né? Que eu fiz desde o início. Então eu resolvi cortar a planta. Então olha só. Vou afastar para vocês entenderem. Quem está vendo esse vídeo pela primeira vez. Então essa parte de cima aqui, da esquerda. Ela era em cima dessa parte. E essa muda era aqui. Bem aqui embaixo dela. Então eu resolvi cortar. Eu fiz o corte aqui. Selei. Só que eu mantive ela no cachepô mesmo. Cachepozinho velho. Mas eu mantive ela aqui. A parte de baixo. Porque ela tem boas raízes. Então na época que eu fiz isso. Eu entendi. Que ela ia tentar sobreviver de alguma forma. E justamente foi isso que ela está fazendo agora. Então por isso que eu resolvi atualizar esse vídeo. Para mostrar para vocês a evolução. Confesso para vocês pessoal. Que. Ah, mas se eu fizer isso na minha. Vai acontecer isso também? Pessoal. A gente não pode garantir nada. Né? Cada planta tem a sua forma. Né? O seu desenvolvimento. Cada pessoa tem o seu cultivo próprio. Né? Então é uma planta que eu estava com medo de perder. Uma planta que eu tenho na minha coleção. Ela é muito linda. É aquela branca. Flambadinha de roxinha. Por sinal. Agora a gente tem dela para venda. No Orquidário Dona Vanda. Planta adulta. Tá? Então quem tiver interesse. É. A gente tem para venda agora dela. Veio nessa última importação. Então pessoal. É. Deu certo. Caminha. Aliás. Espadando. Né? Ela está ainda num processo. Né? Eu estou acompanhando. E olha só. Eu fiquei assim muito feliz. Porque dessa parte de baixo. Que muitas vezes. Quando a pessoa faz a poda. A pessoa despreza. Né? Joga fora. Só que como a minha tinha boas raízes. Eu falei. Ela vai se recuperar. Ela vai agir. E realmente foi isso que aconteceu. Olha só pessoal. Ela soltou dois brotinhos. Né? Que a gente também chama de cakes. Que são mudas novas. Então são duas plantas novas. Ela ainda não tem raiz própria. Então eu não posso destacar ela daqui. Olha. Ela é da. Ela sobrevive ainda pela raiz da mãe. Ela pode soltar mais brotos. Assim. Nesse espaço todo que ela tem aqui. Ela pode soltar mais. Mas olha que interessante. A outra parte que foi mais afetada. Né? Onde ela foi. Ela foi assim. Perdendo. As folhas. Ela também soltou brotos. Ela soltou dois brotinhos ali. Olha que interessante. Eu fiquei. Boca aberta de ver isso daqui. Como é a natureza. É. Por isso que eu sempre falo nos meus vídeos. Né? As vandas. As plantas em geral. Elas são muito espertas. Elas não querem morrer. Elas querem sobreviver de alguma forma. Então elas fazem o que para surpreender a gente? Ela solta ácido. Ela solta raiz nova. Ela solta brotação. Que são os cakes. Né? E nisso faz a gente ficar naquele entusiasmo. Nossa. Eu não vou perder a planta. Eu vou salvar. Então. Há possibilidade sim de salvar a plantinha de vocês. Não desanimem. Se você aí tem uma planta debilitada. Uma planta caneluda. Uma planta que apodreceu o miolo. Né? Então. Há várias formas de tentar. Fazer com que ela sobreviva. É claro que tomando todos os cuidados. Mas. Dessa forma também. Pessoal. A gente não pode afirmar. Não faça que a sua vai dar certo. A minha deu. A sua vai dar certo. Mas assim. A gente sempre tem que ter a esperança. Que realmente vai dar certo. Né? Usando aí. As técnicas. Né? Usando formas de. Cortes de tesouras esterilizadas. Para poder fazer isso. Né? Quando eu comecei a trabalhar com essa planta. Eu separei ela. De todas as outras minhas vandas. Eu não misturava. De medo dela passar áculos. Para as outras plantas. Para vocês terem uma ideia. E daí eu falei. Não vou descartar. Eu vou tentar. Até o último momento. Ver se ela tem solução. E realmente. Ela está me mostrando. Que há solução sim. É claro que é um processo demorado. Deixa eu. Só trocar de mão aqui. Que já está dando cãe. Para mim. Meu braço. De segurar o celular. Nessa posição. E. E daí pessoal. Não tem como afirmar assim. Para vocês. Ah. Com quanto tempo. Isso pode acontecer. Com quanto tempo. Ela vai se recuperar. Não tem pessoal. É como eu falei. Cada um tem o seu cultivo. Cada planta. Reage de uma certa forma. Né? O que cabe a nós. Colecionadores. E cultivadores. É tentar. Arriscar. Né? Pode ser que no meio do caminho. Você perca a planta. Mas pode ser também. Que você ganhe mais plantas. Então. Na soma aqui. Eu vou ter. Duas plantas novas aqui. Duas plantas novas aqui. Essa daqui. Por enquanto. Está bem. Né? Está soltando. Folhinha nova. Ela estava florida. Há pouco tempo. Há quatro meses atrás. Que eu fiz. Último vídeo. Atualizando ela. Eu mostrei. Ela estava com duas assas. Vocês podem conferir aí. No vídeo anterior. E ela está continuando. Com enraizamento. Aqui embaixo. E a mudinha. Que eu destaquei. Aqui da base. Eu replantei. Em outro cachepozinho. Né? Coloquei lá. Um pouquinho de espalho. Úmido. Com forte risa. E olha agora. As raízes. Saindo. E começando a caminhar. No cachepô. Olha que fofurinha. As pontinhas aqui. As coifas. Ela começou a soltar raiz aqui também. Olha que legal. Raiz nova lá dentro. Olha a ponteirinha nova ali. Então pessoal. Olha só. Quantas plantas. Né? De uma planta. Quantas plantas agora vai. É... Eu vou ter. Né? É claro. Vai demorar. Vai demorar. Não é do dia para a noite. Que a gente vai ver essa planta aqui florida. Porque a gente sabe. Que as vandas. Ela tem o processo bem lento. Até atingir a fase adulta. Então. Essa mudinha aqui. Vai levar uns 5, 7 anos. Para atingir a fase adulta. Da primeira floração. É mais ou menos isso pessoal. Algumas plantas. São mais precoces. E algumas são mais lentas. Mas assim. Em torno. Né? As vandas e vandáceas. Elas no mínimo. É 5, 6 anos. Para atingir a fase adulta. Da primeira floração. Tá? Então é isso pessoal. Eu queria atualizar vocês aí. Dessa vanda minha. Que teve ataque de ácaros. Se você não viu os outros vídeos. Entra aqui na nossa playlist. Vai lá olhar. Desde o primeiro vídeo que eu postei. Para vocês entenderem passo a passo. O meu processo aqui de recuperação dessa vanda. Tá ok? Gostou desse vídeo? Curte, compartilhe. Pessoal. Deixe aqui nos comentários. Eu sempre leio os comentários. E as dúvidas. Tá? Eu sempre respondo aí as dúvidas. Você tem uma planta dessa? Nesse estado? Caneluda? Ponteira seca? Dá sim. Para resolver. Aqui no nosso canal. Tem bastante vídeo falando sobre isso. Tá ok pessoal? E se você tiver alguma dúvida. Ou alguma sugestão. Deixe aqui nos comentários. Tá? Beijos. Até o próximo vídeo.